Mas eu vi que o Jéssica tá arrebentando aí na rede social, tava olhando ela dançando ali uns funk em vez de quando, né? Ô Guto, conta pra mim essa hoje, tá acontecendo muitas coisas na sua vida, né? Graças a Deus, hoje é um momento especial, né? Hoje a gente tem o aniversário da Levada, 4 anos de banda, 4 anos que começou essa história. Poxa, eu comecei, desde o comecinho eu já acompanho vocês. Iago faz parte da nossa história também, né? E hoje também eu lanço minha carreira solo, então tipo... Caraca, é muita novidade! Muita novidade, hoje na Luri, a partir das 22 horas, aniversário da Levada do Teco e lançamento da carreira solo do Guto Ximenes. Não muda nada na banda, a banda continua a mesma estrutura, a mesma formação. Guto Ximenes e Levada do Teco, a partir de hoje, à noite, a partir das 10 horas já se transforma tudo aí. Um novo momento, né? E acompanha a música Tatuagem, essa que eu tô cantando. É uma regravação nossa, e a gente vai tá gravando o clipe dela agora. Então a gente vem com cara nova em todos os aspectos. Gente, então hoje no Aluri, aniversário da Levada, mudança de nome, Guto Ximenes e sábado que vem nós de novo, né? É, nós de novo nesse mesmo horário, 8h30 e meia às 10h. Beijo, obrigado! É isso aí! Conta junto! Fiquem com Deus! Tchau, até sábado que vem! Vamos pra lá dançar! E era tatuagem de rena Ela me enganou Com a tatuagem de rena E era tatuagem de rena Ela me enganou Com a tatuagem de rena Eu tava crente Que a tatuagem era permanente Que pena Ela enganou a gente Se liga aí Eu tava crente Que a tatuagem era permanente Que pena Ela enganou a gente Vai! Tatuou meu nome Tchau, tchau!